Sala de espera com piso e água para beber. Um mimo para as vacas que produzem leite ficarem longe do barro e mais calmas enquanto esperam a vez de serem ordenhadas. Em Condor, no Noroeste Gaúcho, produtores de leite falam com satisfação da nova sala de espera que eles construíram para melhorar a qualidade de vida dos animais e a qualidade do leite. Aqui nós vamos tratar sobre a importância da sala de espera que é a sala onde as vacas ficam esperando o momento de serem ordenhadas. A sala de espera é um local importante para ser pensado nas estruturas que fazem parte da sala de ordenha, pois elas fazem com que tenha menor barro, melhoram a qualidade, trazendo maior bem-estar para elas e, por consequência de todos esses fatores, diminuem a presença de barro no entorno das instalações e interferem na qualidade do leite, pois o leite vem com a qualidade do campo. Eu sou produtora de leite já faz muitos anos, acho que faz mais de 20 anos já que a gente tira o leite, lida com a vacada e, antes de nascer essa estrutura que nós estamos aqui, nós tirávamos o leite lá embaixo na estrevaria. Na época nós tínhamos muito barro nas ordenhas, as vacas vinham arrastando a uber no barro e causava muitos transtornos para a limpeza no teto e para a ordenha, na hora da ordenha. Daí, há 10 anos nós começamos a investir na sala de ordenha, para evitar mais de obra e barro, muito tempo na ordenha. Foi muito dificultoso para nós naquela época, mas hoje está bem melhor. Esse esteiro aqui, eu pego o carrinho de mão e a pá, junto tudo e levo para a horta. E quando não está muito sujo, às vezes em quando eu pego e lavo jato para lavar tudo. Aí, mudou bastante depois que a gente tem aqui a ordem. Melhorou o barro, não tem mais tanto barro, as vacas ficam quietinhas, aqui paradas, enquanto a gente está ordenhando umas, as outras esperam, não ficam agitadas, estão bem tranquilos. Facilita bem mais o trabalho de limpeza, desde o piso, o barro não dá. O piso, tudo a vaca na ordenha, na sala da ordenha, eles esperam, tudo favorece, melhora a qualidade do leite, tudo influencia, vai somando item por item, cada vez mais, o que hoje é exigido de nós produtores, cada vez mais, então nós temos que acompanhar um pouco. É isso aí. Então é muito importante ter essas estruturas para facilitar o trabalho do produtor e manter a qualidade, pois a qualidade do leite se faz no campo. Então é muito importante ter essas estruturas para facilitar o trabalho do produtor. Então é muito importante ter essas estruturas para facilitar o trabalho do produtor.